Fala seus beleteiros de plantão, vocês estão bom? Está começando mais um Mr. Biela e hoje galera nós vamos falar de clássico pessoal. Olha só a nave que a gente está aqui atrás. É um carro inesquecível para o Brasil e logo após a vinheta a gente vai falar sobre essa nave. Estamos de volta bileteiros e é claro que hoje nós vamos de sedã, nós vamos de barca, nós vamos falar de um clássico brasileiro que fez muito sucesso e ainda hoje é um carro que é bem famoso aí no mercado. Tem grande valor atribuído aí na revenda, quem tem realmente sabe do valor que o carro tem, um dos melhores custo-benefício eu acho que o Brasil já teve nos carros assim de porte maior do sedã pessoal, eu estou falando do Santana. Este exemplar aqui é um 2003 2.0 pessoal, exatamente, essa é uma série G3 do nosso Santana brasileiro. Eu acho que muitos já devem ter visto aí na China, tem esse facelift aqui né, já com faróis, algumas coisas diferentes. Não, existe o Santana, agora o Claudio aqui ó. Meu coração hoje está batendo mais forte rapaz. Eu notei, eu notei. É, Santana. Mas esse carro teve uma produção dele na China, depois eu vou colocar aí na imagem. Na China é o Passat? Não, não, é o Santana mesmo, mas ele tem um facelift, tem aqui no caso os faróis e lanternas aqui são diferentes, lanterna traseira, acabamento interno. Infelizmente o nosso Brasil achou que o Santana estava cansado e não investiu no carro, é um carro que ainda tinha muito fôlego ainda para ostentar o mercado. E nenhum, desculpa derrubar. Sim, claro. Nenhum sedã ainda vendeu que o Santana, não chegou nem perto de vender o que o Santana vendeu né. Parece que a Volkswagen tem essa tendência às vezes de cansar um pouco do carro, igual está fazendo com o Gol né Claudio, a gente já falou isso em outras matérias. Vamos mostrar esse carro Claudio? Vamos lá. Vamos lá. Galera, esse carro, incrivelmente esse exemplar aqui está muito bem conservado. Ele é um carro digno de fazer uma matéria com ele, para a gente apresentar. A gente sabe que não há muitos sobreviventes hoje no país. Daí também o preço atribuído a um carro desse num estado desse. Pessoal, dá uma olhadinha. Não parece que é um carro assim que está sendo vendido na concessionária? Olha! Parece que está no pátio da Volkswagen. Parece que está no pátio da Volkswagen. E ele tem um... É tipo um metalizado né? Muito bonita a cor. É um chumbo metalizado. Muito bonito. Pessoal, acho que todo mundo conhece o Santana, conhece as gerações que tiveram aí do Santana no Brasil. Esse aqui no caso, como eu falei, é um G3. Ele ganhou esse para-choque todo integrado, fazendo inclusive a grade. Perdeu aquele bigode que o segunda geração tinha aqui. Então a seta ficou um pouco maior, ficou mais envolvente o carro. Cada um tem um gosto né Otávio? É. Vou falar pessoalmente para você, não é porque o dono é meu amigo, mas eu sempre gostei mais desse último Santana. É, apesar de que é a frente dele. Olha só pessoal, comparem para você ver. Lembra um pouco o Passat da linha 2001, 2002. É, mas o Santana é o Passat. Sim pessoal, não vamos deixar de falar que para nós aqui era o Santana. Mas o Santana na verdade, desde quando chegou no Brasil, era uma carroceria Passat, que veio de fora. Mas como o Passat ainda da categoria anterior, da carroceria anterior, estava em linha, a Volkswagen achou por bem não trazer com o mesmo nome. Porque o Passat ainda vendia, o antigo. Então quer dizer, colocaram o nome do carro de Santana. Mas não podemos esquecer que o DNA desse carro aqui é Passat pessoal. Olha só que legal essa lanterna pessoal. Olha, essa lanterna ficou realmente muito legal. Tem alguns facelifts que são feitos em alguns carros. Deram uma arredondada nele, né? Deram uma arredondada no carro. O carro ficou muito legal, sabe? As formas dele. Combinou, não ficou parecendo o chunin, né? Aquela coisa meio chunin. Tem umas facelifts que o pessoal faz aí, as montadoras fazem, que às vezes não soam bem. No caso do Santana ficou perfeito. Está parecendo que é caro com o terno e usando tênis. É, não fica de acordo, não fica de acordo. Às vezes o carro é clássico e eles fazem um facelift mais esportivo. Olha só que legal, olha. É, tem muita personalidade do carro. O retrovisor, né? Já substituiu o retrovisor pelo modelo tipo do G3, do Gol G3, está vendo? Do Golf também. É, eu vi aliás. É, a carcaça externa é, né? A básica é diferente aqui. Olha que legal. Arredondaram a maçaneta de porta, está vendo? A roda dessa aqui, se eu não me engano, é a mesma do Gol Rally. É, Paraty Surf. Paraty Surf, Gol Rally, inclusive da Trackfield. Não é o original dele, mas caiu muito bem aqui. Quem colocou no carro ficou muito legal de acordo. Pessoal, o painel, a gente pode olhar por aqui. O painel ficou legal. Eu acho que ficou bem, assim, mais sofisticado, né? Esse tipo de painel, os botões ali de comando ali, volante. Eu gostei dessa transformação. Esse console central ficou muito legal, tá? A única coisa que eu, assim, critico a Volkswagen são os bancos, que eram os mesmos do Gol 1000. E eu acho que o Santana merecia um pouco mais de requinte, que era a pegada do Santana na época, né? Porque, na verdade, esse Santana aqui já era, já estava na fase descendente, vamos dizer assim. Então, a Volkswagen, alguns quesitos, a Volkswagen quis economizar, né? Talvez por isso ela tenha dado uma... Fez essa modificação aí. Deixando um pouquinho mais alto. Deixando, de repente, um recado aí que seria um dos últimos Santanas realmente a serem produzidos. E ele já estava com um valor um pouco menor do que sempre foi, né? É, hoje, pessoal. Nessa época aqui, ele já tinha o Jetta, se não me engano. É, hoje, pessoal, é um carro que está com bastante valor atribuído de mercado. Quem tem um carro desse bom, raramente vende. Bora, eu enganei, só para corrigir. Oi? Talvez o Bora já existisse nessa época. Não, o Bora já existia. O Bora, o Jetta não, o Jetta não. Esse primeiro Bora é o primeiro modelo. Então, olha só, galera. Primeira mão, você que é apaixonado por um clássico, apaixonado por um Santana, a gente está aqui mostrando para vocês. A oportunidade chegou, um amigo nosso adquiriu esse carro. Ele está muito feliz e a gente não podia perder essa oportunidade. Pessoal, olha só o porta-mala do Santana. São 413 litros. É um excelente porta-mala, tá? Talvez esse porta-mala não seja maior por ele não ser tão fundo, pessoal. Está vendo? Aqui embaixo nós temos aqui o estepe, que ocupa um espaço considerável. Mas não deixa de ser um bom porta-mala em vista da largura do carro, a profundidade dele. Então, é um porta-mala muito bom. Era de se esperar realmente de um sedã do porte do Santana, pessoal. E estamos dentro do Santana, pessoal. Pessoal, olha só que legal esse volante. Olha que legal o painel, igual eu já tinha mencionado aqui. Eu acho que ficou muito legal. Esse carro, assim, o facelift dele ficou de muito bom gosto. Ficou um acabamento, assim, diferenciado realmente. Conseguiram mexer no antigo Santana e dar um ar de mais sofisticação no carro. Pessoal, só lembrando, eu queria fazer uma correção aqui. Eu achei que o carro era 2003, mas o dono aqui me corrigiu que o carro é 2001, pessoal. Então, a gente sabe que houve uma diferença. Se eu não me engano, a partir de 2001, esses carros já não vinham mais Comfortline, já não vinham mais o Sportline. Eles eram 2.0 MI ou 1.8 MI. Aí você tinha os pacotes, pacotes Comfortline, pacote Sportline, Evidência, enfim. Você combinava na concessionária. E esse aqui veio com um brinde bom, né? Que ele vem com o motor, tem 114, esse aqui é 120 cavalos. Galera, esse é um mistério que só a Volkswagen explica, né? Esses motores tiveram dele 112 cavalos, tá? E tiveram dele 121 cavalos, que é o caso desse carro aqui. Talvez tenha alguma coisa a ver com a combinação de câmbio de marcha com mapa de injeção, tá? Ou alguma coisa diferente na injeção, que a gente sabe que houveram algumas diferenças. E de câmbio, esse carro tem uma variedade de câmbio, pessoal. Tem uma tabela que eu, particularmente, não sabia. Mas eu também já fui proprietário de Santana e acabei sabendo depois, tá? Que tem uma variedade de câmbio desses carros aí. Diferencial, relação? Diferencial, relação de marcha também, né? A gente, nenhum desses... No período, as montadoras, elas tinham muito isso, né? Compartilhava peças. Mudava muito, mudava os projetos e tal. Pneu de uma marca, pneu até quem desce. Sim, sim. Olha, você sabe o que eu acho legal? Dá um close aqui. Todo carro clássico traz aquela coisa gostosa do antigo, você relembrar o passado, né? Eu lembro direitinho quando meus tios... Meu tio chegou com o primeiro Santana Tubarão e meu pai era danado pra comprar Fiat. Aí, um dia que ele chegou com esse carro, eu lembro que eu fiquei muito mais que o filho dele. Eu fiquei aqui fingindo que tava dirigindo. Então, esse painel me traz lembrança boa, né? A gente... Gente, eu falo que Volkswagen marca as famílias brasileiras. Sempre tem uma história, né? E na minha família, eu sempre gostei de carros maiores. Então, na minha família, eu também herdei isso, porque todos na minha família gostavam de carros maiores. Então, Santana na minha casa foram um 88 GLS, um 90 GLS, um CL 91, um GLS 9293. E teve também um 2000-2001 que nós tivemos também, que infelizmente nós perdemos ele na enchente de 2008 da cidade aqui, né? Foi a enchente que pegou ele. Então, assim, eu tenho muita história com Santana, eu tenho muita passagem boa. E esse você falou que remeteu à história aí da sua família. Isso, mas os meus tios. Meu tio, eu tenho um tio que teve... Eu lembro dele ter mais de 10 Santana. Saiu um Santana e comprava outro. Saiu um Santana e comprava outro. Até o momento que parou de fabricar o Santana e já tava velho, ele comprou um Bora. Entendi. Mas ele não gostava igual eu gostava do Santana. Gente, Santana, vou falar pra vocês. É uma entidade, né? Santana, pra quem já teve carro na praça, taxista, frotista, nunca vai falar mal de um Santana. Porque, além de tudo, as pessoas até brincam. Ah, Santana é carro de táxi? Não é. É porque é um carro de... Não, ele se tornou... Se tornou porque ele é um carro de custo-benefício absurdo. E mais no fim também, né? Gente. Porque aquele até ano de 91, desculpa interromper, ele tinha um preço mais salgado. Então, ele era carro da classe média mesmo. No fim, que ele barateou um pouco, a Volkswagen já tava trazendo o Bora. Aí sim, os taxistas começaram. Porque os taxistas também não pagam muito caro em carro. Sim, é. Tem desconto frotista. Mas a questão que eu falo, por que escolher um Santana, né? Pra um carro pra um trabalho tão árduo, às vezes, com tanta quilometragem? Justamente porque o Santana tem esse motorzão AP. Que um motor desse bem cuidado, gente. Vocês sabem. Chega a rodar 400 mil quilômetros, pessoal. Sem ter que mexer no motor. Se cuidar direitinho da máquina. E a manutenção do carro é muito barata. A gente pode comparar praticamente com a de Gol quadrado, com a de Gol bola. Com exceção dos amortecedores, que tem uma diferença de preço. Mas no resto... Pouca também. É muito barato. Buche de balança. É mola. Buche de eixo traseiro, que é a mesma do Gol bola. Gente, esse carro não tem articulação. Ele é barra direta, só com aquelas buchinhas no meio. Então, galera. Cara, esse é o verdadeiro tanque de guerra. Então, desculpa. Claro. Dá um close aqui nesses detalhes que o pessoal gosta do antigo. De relembrar esse botão clássico do Santana, né? Nada mais clássico do que esse painel, né? Eu gostei muito disso aqui. O difusor de ar é igual ao dos 9.1 em diante. Porém, ele ganhou esse frisozinho cromadinho. Inclusive na seletora aqui de fechar e abrir. Eu gostei. É um toquezinho bobo, mas que dá uma diferença absurda. Esses botões ficaram lisos, gente. Vocês vão lembrar do 9.4, 9.5, até 9.8. Esses botões pareciam aquelas tomadas de luz, né? Que você apertava assim. E esses aqui já ficaram bem mais suaves no painel. É no painel do vidro, né? Isso. Olha que legal. Olha como é que ficou legal. Esse aqui é harmônico. O console central aqui com cinzeiro. Aqui também dos vidros traseiros. Trava de segurança para o vidro traseiro. Porta moeda, pessoal. Olha só que legal. Um câmbiozinho, né? Câmbiozinho voo sempre. É, ele não é aquele câmbio igual do Gol G5, mas é um câmbio curtinho, olha. De curso muito curtinho e macio. É uma manteiga para passar, galera. Olha que delícia isso aqui, olha. Se falar do câmbio da voo, você... Chuveiro molhado, como a gente já falou, né? Chuveiro molhado mesmo. Com certeza, galera. Agora, vamos falar um pouquinho com o Alan? Com o novo proprietário do Santana. E aí, Alan? Como é que está sendo essa experiência? Pessoal, só para vocês entenderem. O Alan é mecânico. Tem a oficina mecânica dele. Então, isso aqui é um selo realmente de custo-benefício de um bom carro. Quem vai saber disso, com certeza, vai ser um mecânico. Diz aí, Alan. Eu não gosto, não. Só tive, só quatro até hoje. Só quatro, Santana. E ele tem vinte... É um tanque de guerra. Quanto você tem? Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos já teve quatro Santana. É um tanque de guerra. É um tanque de guerra, não é? É um tanque mecânico. O custo-benefício do mercado está entre os melhores até hoje, né? E você demorou para achar esse carro, Alan? Demorei. Demorei porque hoje em dia não tem um carro. São poucos, né? Que tem no estado de conservação que ele está. E tem que escolher a dedo. Ele já estava procurando há um tempo. Ele já é um amigo pessoal. E já tem uns quatro anos que eu estou correndo atrás de um carro assim. Quando eu vi o anúncio, eu corri atrás e fiz de tudo para pegar. Investigou. Você falou que o carro não tinha nem resquício de trinca, de nada. Não tem nada. É, geralmente eu estava... Geralmente o Santana tem um trinco no túnel. Primeira coisa que tem que olhar, né? É uma falha crônica do Santana. Primeira coisa que você olhe, Alan. Trincar o túnel e foi a primeira coisa. Já deitei no chão mesmo ali e entrei debaixo do carro. Porque se tivesse, já não compensaria, né? E ele está intacto. Nem sinal de trinca. Todo isolado. O carrinho está bom mesmo, gente. Bãozinho, bãozinho. Que show, galera. Pessoal, a gente falou desse motorzão aí, tá? De 121 cavalos. É um pouco assim... Se você entender, é um motor que rende 18 kgfm. É uma boa potência, galera. E eu queria falar uma coisa... Até para os carros de hoje. Sim, até para os carros de hoje, tá? E é um motor durável. É um motor que... Essa injeção eletrônica é muito boa. Funciona muito bem nesse carro. E uma coisa interessante que eu acho que... Talvez ninguém aqui no carro tenha pensado. A gente vê que os médios hoje pesam em torno de 1280, 1300 kgfm, não é? O meu Focus é 1280 kgfm. 1280 kgfm. O Astra, acho que também é... 290 kgfm. É, o Astra também, acho que é 1250 kgfm. O Vecta, 1300 kgfm. É mais ou menos a faixa. O próprio Monza, galera. Pesa 1250 kgfm. O Monza, que vocês conhecem. Você sabe quanto pesa o Santana? 1.100 kgfm, galera. O Santana pesa 1.100 kgfm. O Santana é... Um Gol pesa 1.000 kgfm. Entendeu? 1.000 e pouquinho, né? 1.000 e pouquinho. Então, só pra vocês terem uma ideia. Então, é um carro que tem muito aproveitamento de espaço, mas é um carro que não carregaram tanto em peso extra. Então... Ele é enxuto. Ele é enxuto. Imagine um carro desse. Imagine um carro desse com 18 kgfm, 121 cv. Galera, motor subquadrado. Tesão demais da baixa e alta. Levanta a focinha mesmo. Gente, é incomensurável falar o que é tocar. Eu chamo de tubarão em Santana, né? É. O mais legal, né, Otávio? É que o Alan é um cara novo e que ele gosta de... Da linha clássica. Da linha clássica. Ah, eu sou apaixonado. Ele sempre conversou comigo. Eu sou. Eu tive um 89. Olha aí, teve um quadrado, cara. Eu tive um 89, um 96, um 2003, mas um 2003 que eu tive, perto desse era lixo. E esse daqui agora... Vai ficar com ele muito tempo. Inclusive, ele já comprou um Corsinho usado pra... Pra poupar o Santana. Pra guardar, arrumar ele, deixar... Ah... Melhor ainda, né? Não que eu seja playboy, mas é pra... Mas vai virar. Vai virar. Vai virar um final de semana, né? Se não é, vai virar. Pessoal, vamos falar um negócio pra vocês? Isso aqui é inteligência. Você quer um carro bom, você quer um carro clássico, você quer guardar. Não perde valor. Não perde valor. Pelo contrário, se você tiver um carro desse bom, você só ganha dinheiro nele. Tá? E aí, a gente vai dar só um girinho aqui pra gente falar um pouco das impressões do carro. Alain, tô pegando aqui um trecho, assim, mais buracado, né? Mais irregular. Gente, é incrível o balanço desse carro, né? Assim, como que ele navega, né, Alain? Como os quatro amortecedores trabalham em conjunto em relação a... Curso de suspensão dele. Curso de suspensão. Olha isso, cara. Que delícia, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Galera, vou falar um negócio pra vocês. O Santana, ele é um carro que ele consegue ser extra macio e confortável e ao mesmo tempo firme, pessoal. É muito legal. Galera, só pra gente ter uma noção, o carro distraciona fácil, pessoal. O motor é muito tesoura. Olha que... Olha que força, vai. O carro chega a perder a frente, pessoal. É muito ignorante. Vai. Olha que puxada sensacional, pessoal. Roda muito macio, né, Alain? Demais. Tanto do primeiro quanto ao último. O conforto é absurdo. Você sabe o que é interessante na curva do Santana? A primeira curva, na hora que você entra, ele dá uma jogadinha e depois ele encosta batente, olha, e firma. Olha o meu carro firma, né? Muito bom, pessoal. Muito bom. Então, galera, essas eram as impressões que a gente queria passar de um clássico pra você. É um carro que, mesmo sendo 2001, 2002, 2003, ele é um carro que não vai ficar devendo pra carros, às vezes, mais novos, 2010, 2011, mas ele vai te oferecer o orgulho de você ter um clássico, ele vai te oferecer custo-benefício, entendeu? E, realmente, um produto único. Se você achar um carro nesse estado e voltar aqui, é um produto único, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da matéria. A gente vai retornar aqui agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos. Não deixe de curtir, porque a curtida pra vocês é importante pra nós aqui, de mais da conta, e pra vocês é gratuito. Fica com a gente e até a próxima.